A nova CPI que foi protocolada aqui na Câmara Municipal vai ser direcionada especificamente à questão da dengue, uma situação terrível que Sorocaba está vivendo. E essa CPI eu protocolei no dia de ontem com o apoio de nove vereadores no qual teremos em breve uma reunião. O presidente já nomeou os nove vereadores e nós teremos uma reunião para definir quem será o relator e quem será o presidente dessa CPI. Qual é o objetivo principal dessa CPI? É um instrumento que nós temos como vereadores para apurar os fatos e os motivos que levaram, principalmente Sorocaba, a ter um número tão alto de pessoas infectadas pelo mosquito da dengue. Isso leva alguns meses e o que ficou muito claro é que na prestação de conta que a Secretaria da Saúde fez aqui na Câmara Municipal, mostrou um número reduzido de agentes da saúde, no qual deveria estar trabalhando na prevenção e o combate ao mosquito da dengue. Então essa CPI tem esse objetivo, levantar os fatos e o que levou Sorocaba a sofrer com essa epidemia. Sous-titrage Société Radio-Canada